Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer algumas considerações gerais sobre a carreira do ilustrador. Principalmente uma questão que é um ponto crucial e que nunca é comentado em nenhum curso que eu saiba, pelo menos tradicionalmente, que é a questão de como cobrar pelo trabalho do ilustrador. O trabalho do ilustrador está dentro de uma categoria que é a do trabalho autoral. Então, ele está submetido a uma lei, uma lei que não é tão antiga assim quanto as pessoas pensam, nem tão pouco é arcaica, e é bem dinâmica e está, inclusive, sofrendo alterações para se adaptar agora às novas mídias, que é a lei do direito autoral. A lei do direito autoral brasileira eu considero uma das mais justas, porque ela também contempla o interesse público e a sobrevivência do autor. Poucos sabem, por exemplo, que se você compra um quadro de um pintor e depois de um tempo esse pintor passa a ser muito valorizado e você revende esse quadro por dez vezes, cem vezes o valor original, esse lucro a mais que você obteve, você é obrigado a repassar ao autor, ou no caso, aos herdeiros, caso o autor tenha morrido. Isso é justo e não acontece, por exemplo, no que seria a versão anglo-saxã da lei, que é a lei do copyright, que não é a que nós seguimos. Nós seguimos a lei brasileira do direito autoral. O ilustrador, ele é um autor e o que ele recebe é o direito autoral pela utilização de sua arte. Você não vende uma criação sua, você licencia, você permite que um empresário a utilize para lucrar. E esse lucro pode ser de tantas formas, no caso do ilustrador. Pode ser ilustrações de uma obra literária, como aqui no livro do Breno, Breno Breno, em que as ilustrações são do ilustrador Sandro de Narte. E eu fiz o texto. Aqui você tem dois autores recebendo direitos autorais, que é a escritora, eu, e o ilustrador, o Sandro de Narte. O Sandro, ele também é editor. Então, ele tem obras que ele editou, pela editora Igarapé e pela editora Adler, onde ele ganha o que a gente chama de direito autoral conexo. O editor também tem direito autoral, porque foi ele que criou aquela edição, aquela ideia daquela edição, aquela ideia de juntar aqueles autores, o escritor, o ilustrador. Às vezes, precisa de um tradutor, às vezes, precisa de um fotógrafo. O fotógrafo é um artista, ele também recebe direito autoral. E isso não é divulgado, e por isso que ocorrem muitas distorções. Uma das distorções é tratar o ilustrador, tratar a ilustração, como se fosse uma prestação de serviço. Não é. Prestação de serviço é algo submetido a outro conjunto de leis. E, tais como a lei do direito autoral, essas leis também protegem o prestador de serviço. E a distorção maior que nós vemos são alguns editores tratando a ilustração como se fosse prestação de serviço. E a consequência disso é que o ilustrador acaba que não tem nem a proteção do direito autoral e tampouco a da prestação de serviço, já que não é a área dele. Então, um exemplo que eu gosto de falar, na lei de prestação de serviço, você não pode obrigar a um prestador a um serviço continuado. Você faz ali o seu acordo com ele e ele fica eternamente preso a você, causando, obviamente, um prejuízo desgraçado na vida dele. Da mesma forma, já no direito autoral existe a sessão integral, que é, digamos assim, nosso calcanhar de Aquiles, a cláusula maldita, em que você obriga um autor a ceder integralmente a sua obra. E é muito comum que se tente fazer isso com tradutores, fotógrafos e ilustradores. você coloca uma cláusula em que ele perde o usufruto dos seus direitos autorais, patrimoniais. Ou seja, ele para de ganhar uma participação naquilo que é lucrado com a sua criação. Então, imagina, isso é como se fosse uma prestação de serviços continuados. Você continua trabalhando, você já recebeu e continua trabalhando e não vai receber nunca mais. porque o teu trabalho está lá, o teu desenho está lá, está rodando o mundo, pode estar sendo reutilizado em novos produtos, gerando novos lucros. E na cadeia produtiva, todo mundo ganha. O impressor ganha, o revendedor ganha, o site na internet ganha, o provedor ganha, o editor ganha. Adivinha quem não ganha nada? Quem criou o produto que está sendo comercializado, seja você, ilustrador, ou, no caso, pode ser um escritor, um poeta, um fotógrafo, um jornalista. Imagina, você criou algo bacana, o público adora, o público quer ver continuamente, anunciantes investem, sites republicam, e você não ganha nada, porque existe brechas na lei para te fazer de otário, como é o caso da sessão integral. Então, na hora de você licenciar uma imagem sua, você tem que tomar muito cuidado com as cláusulas que estão no contrato. Se houver uma cláusula de sessão integral, não assine o contrato. Eu diria que a única hipótese onde uma sessão integral é aceitável é aquela em que você quer ceder para um uso, digamos assim, como caridade, como uma doação, uma instituição não lucrativa. No caso do Monteiro Lobato, ele fez isso para a própria editora que ele fundou, porque ele queria que, independente da vontade de seus herdeiros, as obras, como o Cíntico Capamarelo, etc., fossem continuamente editadas, não correndo o risco de serem travadas por interesses pessoais. Adivinha o que aconteceu? Isso foi julgado como improcedente, e quem determina agora o usufruto da obra do Monteiro Lobato são seus herdeiros, independente da vontade dele. E justo ou não é justo, não sei. E o juiz avaliou e achou que não fosse justo. Mas se isso não for justo no caso do Monteiro Lobato, que de livre e espontânea vontade, sem nenhuma pressão econômica, ceder o seu trabalho, porque seria justo para ilustradores que vivem disso, que para pagar o pão na mesa precisam ilustrar. Bom, a minha experiência com isso foi a seguinte, eu acho que eu sou uma ilustradora de transição. Eu vim de uma época em que, comecei numa época em que todo ilustrador era obrigado, sim, obrigado, sim, não com uma arma na cabeça, mas com algo similar, que seria a ameaça de não trabalhar, nunca mais para esta ou aquela editora, se não aceitasse assinar a maldita sessão integral. Até hoje, algumas editoras exigem isso, e eu acho espantoso que não haja nenhum órgão público tomando nenhum tipo de atitude para inibir isso. E essas editoras, elas vendem para o governo, então seria muito simples o próprio governo exigir que o contrato fosse feito de uma maneira honesta, justa, e não aceitasse comprar as edições dessas editoras que não respeitam minimamente os direitos autorais. Ok, então naquele tempo havia essa necessidade. eu lembro que eu fazia muitos trabalhos, por exemplo, para Record, e cada vez que vi um contrato era um frio na barriga, e era muito curioso porque eu, naquela época, ainda havia um hábito de contratar o ilustrador, e aí ele combinava com você, o editor combinava, por exemplo, na Record, eles combinavam comigo um determinado valor para uma determinada obra, e quase um mês ou dois, às vezes três meses depois, eles enviavam um maldito contrato cheio de cláusulas que sequer haviam sido aventadas. E eu, muito bobinha, ficava com medo porque eles já abriam logo o contrato falando de acordo com a lei dos direitos autorais, 9.610 de 88, os termos aqui, obrigados, blá, blá, blá. Então, passava aquela impressão para nós, ignorantes da lei, que era a própria lei direitoral que te obrigava àquele aviltamento, àquele roubo do que você estava fazendo. Então, eles pagavam uma micharia, uma michórdia, olha que palavra legal, michórdia, por uma arte sua, tomando como base o tempo de execução, ou se era colorido a preto e branco, ou se tinha 2 centímetros ou 20, e diziam que esse era o padrão para fazer o preço, e a arte seria deles para sempre, para o usufruto deles, eterno, e é isso que eles fazem até hoje. E aquilo me dava um frio na barriga, porque eu achava muito estranho, como é que isso acontecia? Eu não sou uma artista, não tenho direito autoral, por que o cara fica rico quando a música dele toca milhares de vezes? Uma ilustração minha que vai ser usada milhões de vezes não me rende mais nada. Isso não faz sentido, não é trabalho criativo. Ok, eu fui buscar ajuda, eu pedi ajuda, primeiramente, para o Rogério Andrade Barbosa, que é um escritor da Associação dos Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil, a qual eu estava me associando na época, a Elige, e ele me indicou para falar com a ilustradora Graça Lima, que foi ótima. Ela começou, assim, foi a minha primeira professora nessa área, me dá os primeiros agradecimentos, e daí eu mergulhei fundo nas questões de direitos autorais. E o que eu descobri foi o seguinte, o que dá o preço do seu trabalho, no caso, do seu licenciamento, a ilustração que você vai fazer para o livro, para a capa, para a canequinha, o que for, o que dá a base desse valor é como a ilustração será explorada, é o lucro que é esperado para aquela ilustração, é o lucro que o editor ou o empresário ou o publicitário, seja quem for, ou o Zé das Canecas, espera ganhar com aquilo. Se ele espera vender um milhão de canecas, ele quer usar a sua ilustração em pelo menos um milhão de canecas, ele vai pagar um valor X, equivalente, algo coerente, que dê lucro a ele e que depois ele tenha um repasse justo para você, ok? Como o repasse vai ser em cima daquela venda, sempre será justo para você, se ele vender muito, ele fica rico, você fica um pouco menos rico, mas ganha um dinheiro justo, esse é o justo, esse é o correto. Agora, se o Zé das Canecas é o seu tio que vai fazer uma festinha e pretende vender 20 canequinhas para os amigos, o valor vai ser bem menor, e aí o valor vai ser menor porque são 20 canequinhas, você não vai ganhar muita coisa ali. O que você pode talvez planejar para não ficar pegando esses trabalhos merrecos e te prejudicando é botar um patamar mínimo, o que eu fiz depois de um tempo foi isso, o cara podia me pedir uma ilustraçãozinha boba para um cartazinho de festa aniversário, mas eu falava assim, olha, ok, mas eu tenho o valor mínimo, vale a pena por mim, e esse valor mínimo depois eu fui me tocando que no fundo, esse é o valor do serviço, o serviço interpretado como o braçal da coisa, o papel que você gasta, a tinta que você gasta, o tempo que você levou para executar, e isso pode ter um valor mais cru, mais básico, ok, é preto e branco, é colorido, é uma técnica complicada, é o seu serviço, mas isso é uma coisa, tem que ser discriminado, isso é uma coisa, sei lá, cobrei 100 reais para fazer o cartaz para fazer aniversário, anos depois ele pega esse mesmo desenho e fala, agora vai virar a capa de um disco da Lady Gaga, desculpe o meu gosto, mas da Lady Gaga, vai ser impresso em um milhão, eu já te paguei 100 real, 100 me real, então não preciso te pagar mais nada, não meu senhor, porque agora é o seguinte, naquela época eu te cobrei pelo serviço 100 e o uso em uma festinha, sei lá, não deu nem um real, porque era uma festinha de aniversário, agora você vai para a capa da Lady Gaga, além daqueles 100 que você já me pagou, você vai ter que pagar o uso nas 1,000,000,000 de capas da Lady Gaga, e aí a gente entra em um acordo, certo? Então, para entender melhor, quando você faz uma ilustração e o empresário decide utilizá-la, seja ele um editor, um produtor, seja ele o dono de um site, um blogueiro, o que for, você tem que ver o lucro que é esperado, o lucro, você tem que conversar com ele, qual a pretensão de uso, você vai usar por quanto tempo, por um mês, e depois sai do blog, isso é um valor pequenininho, por 10 anos, por 5 anos, no meio editorial é muito comum um contrato de 4, 5 anos, 4 seria o razoável, se empurra um para 5, alguns editoras se empurra um para 7, eu já aceitei até 10 anos, mas sabendo que vai acabar e sabendo que dependendo da obra, a vendagem não é alta mesmo, eu sei que o trabalho de editorial é cascudo demais, eu vejo tantos amigos que me falam, ah, gostaria de abrir uma editora, você vai abrir uma editora, ah, teu sonho é trabalhar que nem um louco e ter lucros mínimos, porque tirando um ou outra editora muito grande, que já estabilizaram depois de anos e anos e anos, e que agora já até esqueceram seus ideais, normalmente são mercenários mesmo, a grande maioria dos editores são idealistas, são loucos, loucos fantásticos, a gente quase não teria, sei lá, 99% da informação da arte da cultura do mundo, se não fosse esses loucos maravilhosos, e junto a esses loucos estão os escritores, os ilustradores, os fotógrafos, os poetas, os músicos, e você e eu, ok? Então fique esperto na hora de cobrar teu preço, estuda mais direito autoral, olha para o meu blog, olha para a Elige, para a CIP, para a Bipro, essas associações que estão aí agora, fortes, estáveis, e trazendo orientação gratuita para você, e o sucesso, ok? Até mais!